Vamos ouvir, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e no vídeo de hoje nós vamos aprender a jogar Overwatch de uma forma diferente Vamos aprender formas de melhorar no joguinho, sem ter que ficar na Kickplay passando raiva E sem ter que arriscar na ranqueado com um herói que talvez você não esteja preparado pra jogar Então hoje vamos usar o Workshop para se tornar um jogador de Overwatch melhor Vem comigo, deixa like, se inscreve no canal, aquelas Paranauê que vocês já sabem Dá essa forcinha pro Coruja, se você não tá sabendo eu tô fazendo live todos os dias lá na Streamcraft Coruja.live, cara dá uma força, aparece lá, vem com a gente, não gasta nada e ajuda a salvar o canal, a manter isso aqui funcionando Se você gosta dos vídeos, eu te espero lá, coruja.live, de graça e você apoia esta ave maravilhosa Agora vamos lá, vamos começar com um treino de D.Va Aqui nós teremos treino de mira, flick, tracking, vamos treinar de D.Va, vamos treinar de Yana, vamos treinar um monte de coisa aqui Primeiro, vamos começar com o treinamento de D.Va Você que é main D.Va ou você que quer começar a jogar de D.Va, melhor coisa pra você é esse treinamento Porque uma D.Va que não sabe usar sua matriz de defesa não serve pra nada, meu querido O código vai estar aqui na descrição e aqui na tela também pra você, caso você deixe preguiça de rolar a descrição Você pode anotar que o código vai estar na telinha Mas vamos lá, você digitou o código aqui, né, pá, bonitinho, vai abrir essa descrição aqui E eu vou mostrar pra vocês o que você tem que fazer, eu vou explicar como funciona, eu vou dar uma jogadinha pra você ver como é Quando você voltar aqui, ó, você vai botar uma Ana e uma Zarya, não importa o nível, é só colocar uma de cada lado aqui Começando a partida, você vai ter que anular o surto de Gravitons da Zarya com a sua D.Va Impedindo que a Ana fique presa e morra, olha que simples Só que aí, o time como vai funcionar O surto de Gravitons da Zarya vem aleatório entre 6 e 16 segundos Ou seja, já chegamos tomando um aqui já Cadê a Ana? A Ana tá aqui, ó E aí, ó, ela vai ficar ali e aí a gente tem que tentar engolir o surto de Gravitons da Zarya É isso aqui, é timing Você vai ficar aqui, ó, esperando e a hora que ele vier E... Opa, comemos um E... Comemos dois, sacou? E você vai pegar o time Me fala aí depois se você achou fácil ou se você achou difícil Porque parece fácil, mas se você errar o time, vai ser os dois engolidos Opa, pelo surto, sacou? Isso aqui é o mais simplão Você vai ver os próximos Esse aqui é o mais simplão É só pra você treinar o seu timing, né? Pra você poder ativar a sua matriz E, ó, erramos, perdemos o time É... então é isso É simplão Esse aqui é o mais simples de todos Tem outros mais avançados aqui que você vai... O da Ana é fantástico O do Dardo Vamos pra ele agora? Vamos então para o treinamento da Ana Eu tava falando que é bem interessante pra você treinar os seus dardos Você vai chegar aqui Vai colocar o códigozinho que tá aqui na tela Ou na descrição Vai voltar Vai chamar um amigo Você precisa de um amigo Infelizmente não tem bot do Doomfist ainda Você vai precisar que alguém entre no jogo E escolha o Doomfist Aí vocês podem revezar Ah, Coruja não tem um amigo Cara, o canal do Coruja tá aqui pra te ajudar, né? Nos comentários você vai arrumar alguém aí pra jogar contigo Ou se você quiser vir um membro aqui do YouTube Ou vá lá na Streamcraft me procurar durante as lives Que eu tento te ajudar a arrumar alguém pra treinar com você Caso você queira treinar a sua Ana Então vamos lá Vamos ver como vai funcionar Vamos iniciar aqui E é muito simples Quando você entrar na partida Pra iniciar o modo Após você aqui, ó Já tá com a Ana Bonitona Né? E aí na hora que você for iniciar a partida Você tem que dar um olá Dê um olá Você já está na partida E aí o Doomfist, ó Vai aparecer aleatoriamente, ó Ó Ele vai aparecer E aí você põe o dardo Acertou o dardo Ele... Cadê? Ó Opa, erramos Opa E aí? E aí seu amigo não precisa jogar, tá? Essa é a melhor parte Você só precisa que ele entre O bot, ele vem jogando sozinho Ô Olha esse dardo aí Tomamos Aí Cadê? Cadê? Aê E aí é bom pra você treinar reflexo, cara Aí, erramos É bom pra você treinar reflexo É bem louco o negócio Olha esse dardo Bem-vindinho E aí, ó Errou o dardo Ele volta de novo Ai 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 Eu falei que esse modo era bem mais divertido Do que o modo Claro que tem uns bugzinhos Ele vai ter as melhores versões aí Mais pra frente Eita, errei de novo Vamos esperar o próximo Aí, vamos esperar Ele para Ó, parou Ele vem Olha essa viradinha E é isso aí, cara Esse é o modo pra você treinar A sua Ana É, talvez aí Muito em breve Ih, errei Talvez muito em breve Isso receba algum status E eu vou te explicar o porquê que eu tô falando de status de treino Porque alguns modos já possuem várias informações Pra você poder, é... Mostrar aí se você tá evoluindo ou não com o personagem Por falar nisso, vamos para o próximo modo Próximo modo aqui vai servir pra você treinar o seu flicking O seu tracking e a sua movimentação pra tentar acertar o adversário Vem comigo aqui, ó O código Você vai chegar aqui e vai só colocar o códigozinho aqui E aí você vai ver aqui que é um bot Um treinamento de bot Pra você mirar com qualquer herói Com qualquer personagem, tá? Ele está pronto pra você treinar o seu tracking e o seu flicking Ele foi feito pelo PM Dillies Acho que é esse aqui o nome dele, tá? Eu vou arriscar Mas ao que tudo parece, esse é o nome dele E vamos lá Vamos dar a iniciar aqui E você vai ver que é simplão, cara Não tem muito mistério, não Ah, coruja Será que eu vou conseguir jogar isso? Tanto no PS4, Xbox, console, né? Quanto no PC Vamos começar aqui com o nosso Soldado 76 Aqui você tem 3 esferas Alvos Acompanhamento E heróis Primeira coisa que você vai fazer aqui, obviamente É colocar acompanhado Acompanhado seria o tracking E aí pra fazer o tracking você tem a dificuldade 1, 2 e 3 As cores já te indicam qual é a dificuldade, né? Vamos no médio e vamos iniciar Você vai ver aqui, ó Que nós temos que fazer o tracking em cima E aí você pode segurar o dedo Só que você tem que lembrar, ó Que lá em cima, onde tá o tempo ali Ele tem, é... Vamos dizer A porcentagem que você tem de acerto Então quanto mais você errar Menor vai ser a sua porcentagem Mais feio vai ficar aí o negócio Talvez seja legal você tentar fazer alguns cliques E acompanhar Cara, o braço chega a doer Chega a dar uma travada aqui Eu tô dificultando um pouco Porque eu ainda tô andando Tá, isso... Isso pode atrapalhar um pouco Agora 3 de cada lado Peraí Não Caraca Bicho A mão dói, tá? Vou falar isso aqui pra vocês A mão dói Na true da true Olha como você vai treinar 45 segundos 40% Não tá ruim Pra um noob como Uruja Não tá ruim É aí, aí no surgir Você volta pra cá E aí em alvos Você pode treinar É... O seu... Vamos trocar aqui primeiro Peraí Vamos botar um McCree E aí você vai entender Alvos Vamos deixar no médio mesmo E vamos iniciar E aí você vai ver, ó Ó Ó Ó Como que é o negócio aqui Peraí que esse aqui Esse aqui a gente vai passar vergonha Opa, foi uma Você viu o efeitozinho De quebrando? Olha que legal, cara Olha lá Quando você acerta Hum, errei Acertei Acertei É nossa Hum, errei É nossa É nossa Ai, nossa Meu braço tá duro Hum Olha o flicking Olha o flicking como vai Feio Olha Ai, caí Peraí Não, me ajuda, jogo E aí se você estiver fazendo muito feio Fala assim Ah, Coru Ó, esse foi bonito, hein Esse tiro aí foi bom E aí se você estiver fazendo muito feio Você pode simplesmente Ir ali, ó No tempo de novo E reiniciar Eu vou tentar fazer uma vez Vamos ver com Quão feio foi isso aqui hoje E tá Isso aqui tá no médio, hein Você pode começar no fácil E até chegar no difícil O difícil é absurdo O bom que você não precisa recarregar Você pode usar aqui, ó O rolamento Você pode tentar 8% só Fizemos uma cagada atrás da outra E aí, ó Como eu falei Você inicia E aí vamos dizer que você tá errando muito Tipo, tá feio o que você tá fazendo Tá absurdo Olha aí, estamos bem agora Olha aí, rapaz É só concentrar É porque falar e jogar isso aqui ao mesmo tempo Não parece-me uma ideia muito boa Olha, nem vi aquele ali E aí vamos dizer que você tá feio Ó, aqui a gente ainda tá razoável E aí você vai fazer assim, ó Tente de novo E aí ele volta Você pode mudar a dificuldade E iniciar E o último modo aqui de heróis Você vai chegar aqui, ó Não há inimigos Você vai apertar ESC, mostrar E você vai adicionar no time 2 Sei lá, recomendado pode ser Não tem problema E aí você é só reiniciar aqui E ele vai voltar já Com os botzinhos na área Pra você poder fazer o seu treinamento de mira, ó Você vai lá, ó Em heróis E aí tá todo mundo aí Olha que bacana E você ainda pode, ó Você achou que era só isso aqui, né Você ainda pode Mais rápido Você pode fazer correndo Tá ligado, ó lá Eles vão ficar correndo Tempo de recarga Pra gente resetar Tá vendo aqui que eu tô sem ult? Recarrega ali, ó O tempo de recarga pra gente ultar E o atacar Se você ligar Ele vai dar on e hit, ó Você vai clicar, ó E você mata todo mundo Só de encostar E esse aqui eu acho interessante É importante você colocar Pra treinar de McCree Só pra você acertar o tiro Tá com? É... Aqui no caso do soldado É melhor você deixar desativado Pra você treinar O seu tracking Ó, que legal que é Você escolhe as áreas E aí agora você quer Ih, o porcão tá bugado Aí você quer o McCree Agora você vai no McCree Põe o Elix ali no pé dele Errei o Elix E aí se você quiser Você ainda pode botar a ult O bom, cara É que você não precisa Recarregar Então você vai só treinando Os cliques E descendo o cacete Todo mundo aí, ó Olha que legal Ó E aí eu tô tentando pegar o baixo Um lá atrás, ó Só que ele tá atrás de todo mundo E o respawn é rápido Tá vendo? Ele vai voltando E você vai treinando a mira Com o McCree Ou com algum outro herói Você pode chegar aqui E colocar, por exemplo Vamos tentar uma Zarya Uma Zarya é uma boa Tracking de Zarya é difícil de fazer Você vai aqui, ó Ao Heroes E aí você já tá tudo configurado ali E você, ó Vai tentando fazer o tracking Tá vendo, ó Ah, Coruja Eu posso fazer isso com qualquer herói? Você pode fazer isso Com qualquer herói, ó Acompanhando Iniciar, ó Ó, ó Ó Aqui é mais interessante ainda, ó Ó Vai fazendo o tracking aqui, ó Difícil pra caramba A mão chega a doer Porque você quer acompanhar em cima Certinho Tá vendo, ó É bem interessante, cara Isso aqui Pra você treinar Eu aconselho demais Vocês a usarem isso aqui Tanto no console Quanto no PC Eu acho que vai ajudar vocês demais A melhorar aí A mira de vocês Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse tutorial Se vocês gostaram Desse vídeo Mostrando modos Pra vocês melhorarem Com os personagens Ou melhorarem A mira de vocês Coloquem nos comentários, cara Mostra pro Coruja Que você tá curtindo Esse tipo de vídeo E eu tenho vários outros Pra poder trazer Ah, e antes de eu finalizar Aqui esse vídeo Sobre esse modo Não use o modo Três esferas Por enquanto Ele ainda está em fase de teste O cara tá criando Adaptando Eu vou te mostrar aqui, ó Por que você não vai usar Se você colocar aqui Você vai reparar Que não tem mais nada Tá vendo, ó Você não consegue Voltar Quando você iniciar Você vai iniciar Lembra que os outros modos Você tinha Como voltar, né Quando ele acabar aqui, ó A gente tá jogando Bonito Lindo Que delícia Você tem que ir até o final Você não consegue Configurar ele E voltar Só que você tem que ir Até acabar o tempo aqui Quando acabar o tempo Ele vai te mostrar A Aí, vou tirar isso aqui Que tá atrapalhando E, ó Bugou Tá vendo? É isso por isso, ó Aí, ó Ele travou já Aí ele volta Tá vendo? Ele tá meio estranho O modo Então eu não indico Esse modo aqui pra vocês Se vocês quiserem Talvez eu tenha entendido ele errado Mas ele basicamente Só vai te dar os alvos Pra você poder Continuar jogando Esses, então, aí Foram os modos Que eu consegui trazer Pra vocês hoje Eu tenho vários outros Muito, mas muito bacana Mesmo, cara Vocês precisam conhecer E se vocês gostarem Deixa muito like Compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Pra você melhorar a skill deles Falar assim, ó Você tá muito noob Vai treinar tracking Aí você passa esse vídeo aqui pra ele Que certamente ele vai melhorar, cara Vale a pena Vocês usarem esses modos Pra vocês treinarem Eu ainda tenho Training de Runhard De Zarya De Ana Ana eu já mostrei do lado Mas tem um outro ainda De Ana Pra cura Tem várias outras formas De vocês treinarem E eu tenho cada um dos modos Aqui pra vocês Se vocês gostarem Coloca nos comentários Dá muito, muito, muito like Pra eu saber que vocês Querem mais vídeos assim no canal Vou ficando por aqui Deixa aí um abraço No comentário Pro Coruja Pra eu me sentir mais Amado por vocês Eu te espero lá na live Do Coruja Um abraço Fui!